A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então é normal, faz parte desta situação, quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Então, vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Então você tem, desde redução de mobilidade, que você pode fazer antes do lockdown, como estão chamando, o brasileiro adora copiar palavras americanas, inglesas, eles chamam lá de lockdown, quer dizer, fecha tudo. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos, aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. Isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui. Vai-se trabalhando de uma maneira também coletiva, onde se coloca, olha, eu vou começar no dia tal e vou terminar no dia tal, porque quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer, virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde somos, não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair, eu vou deixar muito claro. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Não tem como a gente chegar e falar assim, um chaveiro não é essencial. Se você precisar entrar numa casa e ela estiver fechada e você estiver sem a chave, só um chaveiro poderá resolver o seu problema naquele momento. Então, a essencialidade das medidas, a capacidade desse país respirar, porque a saúde só pode funcionar quando gera riqueza. Eu sou de um Estado agrícola, nós temos uma safra para colher, uma safra daqui a pouco para plantar, e sem alimento não adianta a gente fazer luta, 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 porque quem está segurando a economia desse país é o agro. Então, a gente precisa também pensar em tudo isso, e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos, nós vamos construir juntos. Outras doenças acontecem, as pessoas têm que ser atendidas, as pessoas têm dor de dente, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão em tratamento, as coisas continuam, os arquitetos têm que trabalhar, têm que projetar, nós entendemos tudo isso. Então, o Ministério da Saúde vai procurar agora com essas equipes dos governos que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Nós vamos estar aqui, o Ministério da Saúde está ao seu lado, nós vamos trabalhar, o governo federal está firme, o nosso presidente fez um apelo, nós vamos sim olhar. Tem duas maneiras de se fazer eventuais quarentenas, tem essa que é horizontal, tem uma que é a chamada vertical, que é quando você chega e fala assim, olha, o risco do pessoal de 49 anos para baixo é tão baixo que se eles tiverem um bom comportamento social, você pode soltar. Isso tudo vai vir aqui, está estudando, tem um bando de gente estudando, tem salas de situação, tem epidemiologistas daqui, de fora. Nós não vamos fazer nada que a gente não tenha confiança que a gente pode sugerir. Acho que o momento é o momento para a gente se unir, é o momento para a gente andar, está tudo bem, os governadores rapidamente vão reposicionar, a gente tem que melhorar esse negócio de quarentena, ficou muito desarrumado, não ficou bom, foi precipitado, foi cedo, foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a duas, três semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto, dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar para ver se a gente sai disso o mais rápido possível. E sempre lá nas minhas orações, esperando uma vacina, esperando um medicamento, esperando que o sol tropical, eu fico cuidando muito os casos de Cuiabá, porque eu falo, se esse vírus não gostar de sol, lá em Cuiabá não vai ter caso. Como o Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui lá para Cuiabá, para ficar lá com meus amigos cuiabanos. Mas infelizmente o calor de Cuiabá, ele ainda está ali, e o vírus também está ali, já teve casos confirmados em Cuiabá. Enfim, gente, vamos trabalhar, nós estamos aqui juntos, eu espero que vocês consigam construir juntos um bom clima, um bom clima para que a gente possa fazer essa caminhada.